Bom, o Estúdio M e o programa Malu Visita esteve aqui na inauguração e agora são 100 dias de sucesso. São quantos? 3 meses e um pouquinho mais com a casa acontecendo, né Cleo? Isso mesmo, e tá aí um sucesso maravilhoso. E fizemos esse evento para comemorar, porque eu acho que a gente tem que comemorar cada bola que a gente coloca na cesta. Verdade, né? Mas e tá esse sucesso todo porque eu sou testemunha, porque você não para, né Cleo? Você investe, você vai atrás, é luta, luta, diariamente uma luta, né? Isso mesmo, Malu, a gente acorda de manhã, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de empreendedorismo, um trabalho de marketing, um monte de gente envolvida, não é só o estúdio que abre e acontece sozinho. Tem muita gente por trás disso. Vamos falar um pouquinho do serviço que o estúdio presta. Isso, a gente tem o trabalho de barbearia, que eu sempre gosto de falar, porque às vezes o pessoal passa por aqui e nem aparece que tem uma barbearia. E lá em cima a gente tem uma barbearia com barboterapia, um excelente profissional com excelente preço, tá? É bem bacana. Temos toda a estética facial, corporal, a parte de unha, alongamento de unha, as meninas que fazem make, alisamento, mesh, ou seja, temos todos os protocolos aqui no estúdio. Sem contar que você é especialista em cor, né? Isso, a minha especialização é em correção de cor, em descoloração, desnaturação do fio. Então você que tá aí com o fio danificado, com uma cor indesejada, vem pra cá pro Estúdio M, a gente faz uma consultoria e vê o que a gente consegue fazer no seu cabelo de melhor pra você. E uma coisa bem bacana é que você tá aberta segunda-feira também, de segunda a sábado. Isso, nós estamos abertos de segunda a sábado, às sete da manhã, às seis da tarde, e adentrando a agenda aí à noite, porque tem muita gente que gosta de marcar às seis, sabe? O maluco sai do trabalho e marca às seis, e nós estamos aí atendendo também. Bom, gente, então o que eu posso te dizer? Parabéns pelos 100 dias de sucesso, né? E que venham 100 anos. E virão muitos anos e muitos dias de sucesso. E nós estamos comemorando os 100 dias de sucesso do Estúdio M, comandado pela Cleo Lopes. E aqui em cima, na parte de cima do salão, funciona uma barbearia, quem comanda é o Vitor. Vitor, você recebe, toda vez que eu venho aqui, tem alguém que eu conheço, você recebe Rio Preto inteiro aqui pra fazer essa barba, terapia, pra fazer o cabelo, né? A barboterapia, além do maquinado e da navalha, que é o tradicional, a gente inclui uma limpeza de pele, uma hidratação do pelo e da pele, que acaba deixando mais interessante e beneficia mais o cliente. Bom, é importante também hidratar os pelos da barba, né? E o desenho hoje tá super na moda, cada um quer de um jeito, né? Com certeza, tem bastante variedade e a gente tá aí pra atender todo mundo. Bom, os homens estão cada vez mais vaidosos também, né? Com certeza, essa parte vem crescendo de uma maneira brusca. Bom, mas eu percebi também, toda vez que eu tô aqui, que você atende mulher também. Mulher que gosta de cortar o cabelo curto, corta com você? Corta comigo, os curtinhos estão aí pra estar atendendo todas as variedades também. O que que tá usando em termos de barba agora, Vitor? Ah, acho que a barba com a lateral mais baixinha, um degradêzinho, um alinhamento bem, como é que eu digo, até a coloração a gente tá fazendo na barba. Nós temos aí bastantes parceiros que estão usufruindo dessa... Ou cobrindo o branco ou descolorindo, né? Cobrindo o branco ou descolorindo. Temos também dessas duas opções aí. Você faz coloração também? Coloração tanto no feminino quanto no masculino. Cabelo, não só a barba, a coloração, a gente faz a coloração no cabelo masculino também, pra quem tem aquele branquinho desejado, ou pra quem quer um branco, que é mais novo, e que o branco grisalho tá tudo na moda também, né? Bom, é importante também que o homem saiba que tem um espacinho só pra ele aqui, porque o homem gosta de um espacinho pra ele ver, né? Exatamente, é bem reservado, a gente tem um entretenimento bacana, temos videogame, em breve a gente vai estar instalando uma cervejeira e tal, pra estar deixando tudo mais acomodado pro cliente. Bom, então sucesso e parabéns pelos primeiros 100 dias. Muito obrigada, estamos por aí. E quem tomou conta do bate-papo hoje aqui no Estúdio M foi a Renata Pires, que é consultora de imagem e estilo, e hoje o papo foi direcionado, né? Visagismo, né? Que é apaixonante, né? É apaixonante, e nada mais justo do que falar sobre visagismo num salão de beleza, né? Porque o visagismo, ele analisa, ele estuda a beleza do rosto, né? Da visagem, que é a face, o rosto. Então a gente deu dicas aqui de como harmonizar o corte de cabelo, design de sobrancelha, de barba, com o seu rosto, mas pensando na mensagem que você quer passar, não necessariamente num padrão estético de beleza, né? Exatamente nesse ponto que você falou durante o seu talk, que eu achei sensacional, porque quando você quer uma mudança, a primeira coisa que você pensa é no cabelo. Gente, isso já aconteceu comigo mil vezes, eu preciso cortar o cabelo, eu preciso e preciso e pronto. Eu quero mudar. E o mais legal é que a mudança externa, a gente tem um pouco de preconceito com isso, mas a mudança externa, principalmente no cabelo, também traz uma mudança interna de comportamento. Aquele exemplo que eu dei, a mulher quando ela precisa se focar, se concentrar, a primeira coisa que ela faz é prender o cabelo. E assim como ela quando quer ser mais feminina e tudo mais, ela solta, faz umas ondas, deixa um pouco mais de comprimento e de volume, né? Então quando a gente quer mudar, a primeira coisa que a gente faz é mudar o cabelo, porque o rosto da gente é o nosso senso de identidade. Então quando a gente olha para o espelho e vê alguma coisa diferente, a maior diferença que a gente vai sentir é se a gente mudar alguma coisa no rosto. Então quando a gente olha para o espelho e vê alguma coisa diferente,